Que Deus abençoe todos nós. Senhores, meus pares, galeria imprensa, senhores servidores, eu vim aqui, senhor presidente, reavivar e reafirmar a candidatura do ex-deputado, ex-vereador e ex-prefeito Edivaldo Holando. Estivemos ontem, na sede do PSD, partido que eu ingressarei a partir do dia 3 de março, sem nenhum ranço histórico com o meu partido, pelo contrário, com respeito muito grande ao meu presidente Adriano Sarney, a equipe de convivência que tivemos ali, mas se ingressarei no PSD. E ali ontem, avivamos a candidatura do Edivaldo Holanda Júnior, reafirmando o nosso compromisso com o Maranhão e também montando as nossas nominatas. Fizemos um pacto dessa construção dessas nominatas e o presidente Edilásio Júnior. Amanhã estará, em quinta-feira, na região Tocantina, sedimentando as outras candidaturas, tanto a nível de deputado estadual e nível de deputado federal. Já somos, hoje, 16 candidatos a deputado estadual, com a perspectiva de alcançarmos, talvez na vinda do nosso presidente, mais quatro candidaturas, o que totalizaria 20, abrindo um espaço gigantesco também para as mulheres. É um partido que espera novas filiações. Vamos publicizar essas oportunidades agora nos quatro cantos do Maranhão. E já temos em torno de nove ou dez candidaturas de deputados federais. Por enquanto, só dois deputados de mandato, um eu no campo estadual e Edilásio no campo federal. É uma forma de atrair novas candidaturas, vivendo perspectivas novas, de novos mandatos, de novas pessoas. Aos céticos, aqueles que não acreditavam na volta de nossa candidatura, eu digo, não voltamos, sempre estivemos candidatos. Quando eu me refiro, evidentemente, ao deputado Edvaldo Holanda Júnior. Peregrinou, está fazendo as situações com muita moderação, com muita calma, muitas vezes sem dar publicidade aos atos que estamos trabalhando. Só ontem tivemos a oportunidade de passar de nove horas até as quatorze horas, onde foi um atendimento gigantesco no campo do PSD. Ingressos ontem foram mais quatro pessoas relevantes na política do Maranhão, ingressadas no PSD, que resolvendo apoiar a candidatura de Edvaldo Holanda Júnior. E eu saí dali extremamente satisfeito, renovado dentro de mim mesmo, acreditando ainda mais naquela candidatura, renovando o meu espírito de que voltarei a essa casa legislativa, pela forma com que o presidente Edilásio deixa conduzir a situação. A prova disso é que ninguém, ninguém consegue montar a chapa. Essa coordenação da construção dessas nominatas está caindo nas minhas mãos. E a construção da candidatura do deputado Edvaldo, nas mãos do deputado Edilásio Júnior. E assim nós vamos seguindo, nos falando duas, três vezes no dia, discutindo as nossas ações, sem vaidade, sem posto no sobreposto, mas, na verdade, paritariamente, para que nós possamos chegar no denominador comum e na caminhada nossa rumo à Assembleia Legislativa de volta, à Câmara Federal e ao Governo do Estado. Eu acredito na candidatura por tudo aquilo que eu estou vendo. Algumas pessoas ainda ficam, cada um tem o seu modo dos operantes, cada um tem o seu estilo de trabalho, cada um tem o seu jeito de trabalhar, ele tem o dele e vai continuar assim. E foi assim, quando muitos não acreditavam que ele voltaria à Prefeitura, voltou. E quando muitos pensavam que ele saia desacreditado, voltou com mais de 75% de aprovação. E é assim que nós vamos conduzir. Uns definham, outros desidratam e nós vamos subindo com humildade, sem arrobos, sem demonstração de forças que, às vezes, não se tem, mas, na verdade, moderadamente, galgando espaço em espaço, como assim deve ser a peregrinação de uma vida saudável, de uma vida proba e, na verdade, de uma candidatura cada vez mais consolidada pelas mãos do povo do Maranhão e pela consolidação divina. Fica aqui o meu testemunho de que voltamos com força total ontem, vamos fazer reunião agora semanalmente, de duas a três reuniões, para consolidar. E já mapeamos o Maranhão a novas adesões. Só agora, sentado ali, eu recebi mais três possibilidades e recebo mais duas agora no meu gabinete de candidatura de deputado estadual. Conforme, confesso, que de ontem para cá eu remunimei minha alma, minha esperança e minha certeza de que eu terei agora um governador ao meu lado. Muito obrigado. Obrigado.